Música Música Eu quero estar aqui quando as ofertas tocarem Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui Eu vou me preparar, eu vou me preparar Não perder, eu vou me preparar Em cima da história, na verdade Badeira o passe do meu corpo E adorar a excelência do todo poderoso Música Eu quero estar bem de tudo Eu vou me preparar, eu vou me preparar Eu vou me preparar, eu vou me preparar Não perder, eu vou me preparar Não perder, eu vou me preparar Eu vou me preparar, eu vou me preparar Cabeira a paz e do meu corpo, criando lá na entelecia, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso.